Apoio que o Brasil conhece Jorge Cajuru Este neurológico, o Instituto de Neurologia Goiânia, é o hospital que eu quero, e já comecei as conversações, fazer a parceria para que todo mês as cirurgias de diabetes gratuitas para curar o seu diabetes sejam feitas aqui com total segurança, de graça, somente para pessoas em estado grave, estado grave, que realmente forem e estiverem necessitadas, financeiramente eu falo. Aqui é barato, aqui a gente quer até pagar o hospital, a despesa. O cara é médico, médico temos voluntários, principalmente um deles, que desde 2014 me prometeu ser parceiro desse meu projeto, que é histórico no Brasil, no que se refere a político. Nenhum político brasileiro pensou na vida em criar, em fundar um instituto diabético. Com o quê? Com seus próprios rendimentos? Ou com o prefeito, ou com o governador, ou com o presidente da república, ou com as suas verbas federais? Não custaria nada, pois você tem que alugar uma casa para distribuir remédios de graça, pois nós vamos distribuir remédios de graça, porque o governo não distribui mais, e o remédio do diabetes é caro, e é necessário, ultra necessário. Então, é fundamental o Instituto Diabético. Só Porto Alegre possui, mas bancado por voluntários e empresários do bem, abençoados por Deus. Eles bancam, um deles é médico, inclusive. Político nunca pensou nisso, não gasta o centavo. Como eu vou fazer isso? Com os meus próprios rendimentos políticos. A maioria de meus vencimentos, salário principal, salários extras, tudo que você imaginar, sessão extra, tudo que entrar para mim, eu não vou devolver para cofre público de prefeitura, não, sem saber o que ela vai fazer com o dinheiro. O dinheiro será imediatamente depositado na conta do Instituto Diabético, com pessoas sérias conhecidas em Goiânia, que vão tomar conta do Instituto, em meu nome, e semanalmente você terá prestação conta pública, prestação de contas, na internet, na tvcajuru.com, no Facebook, para você saber os recebimentos meus na Câmara, quanto que eu abri mão para o Instituto, quantos empresários vão ajudar, que de repente eu vou ter ajuda de empresários, ou de Goiânia, de Goiás, ou de outros estados, talvez. Mas aqui estou exatamente para comunicar a vocês, que viram acima, a minha proposta histórica no Brasil. O Instituto Diabético. Obrigadíssimo, Jorge Cajuru, candidato a vereadora em Goiânia, número 44.444. Repito, 44.444. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.